Oi, loucos, fui Jesus, beleza? Chegamos aqui no canal mais louco pra estudarmos a maravilhosa, a linda Palavra de Deus nesta terça-feira. E hoje vamos estudar Êxodo 27. Êxodo 27 nós vamos continuar a ver Deus dando instruções pra Moisés lá no alto do Monte Sinai, instruções específicas sobre como ele queria que o tabernáculo do deserto fosse construído. Eu quero te convidar também a se tornar membro do meu canal, porque aí as aulas das quartas-feiras você vai ter acesso a ela. Já estudamos todo o Novo Testamento e agora já estudamos Gênesis e Êxodo. Estamos aqui no meio do livro de Êxodo e eu queria muito te convidar a começar a estudar. Ah, Lucinho, já perdi um monte de aula. Não, ainda tem mais de três anos de aula. Então você vai assistindo comigo aqui agora e pega as aulas que já passaram, beleza? Então é aberto pra todo mundo. Manda essa live aí, manda essa aula aí pra galera poder assistir com a gente, ok? Se inscreva. Vamos lá então, Êxodo 27. O altar do Holocausto. Olha o que Deus falou pro Moisés como que ele queria que fosse feito. Faça um altar de madeira de acássia. Será quadrado com 2,25 metros de largura e 1,35 metros de altura. Faça uma ponte em forma de chifre em cada um dos quatro cantos, formando uma só peça com o altar, que será revestido de bronze. Faça de bronze todos os seus utensílios, os recipientes para recolher cinzas, as pás, as bacias da aspersão, os garfos para a carne e os braseiros. Faça também para ele uma grelha de bronze em forma de rede e uma argola de bronze em cada um dos quatro cantos da grelha. Coloque-a debaixo da beirada do altar, de maneira que fique a meia altura do altar. Faça varas de madeira de acássia para o altar e revista-as de bronze. Essas varas serão colocadas nas argolas, os dois lados do altar, quando este for carregado. Faça o altar oco e de tábuas, conforme lhe foi mostrado no monte. Que altar era esse? Era o altar dos sacrifícios. Então Deus mandou fazer um altar de bronze e ali em cima os sacerdotes iam fazer os sacrifícios dos animais pelos pecados do povo de Israel. Então Deus deu os detalhes certinhos e mais uma vez, como Ele já falou em todos os outros capítulos anteriores, Deus sempre diz Moisés, faz do jeito que eu te mostrei no monte. Por quê? Porque Deus mostrou para Moisés um modelo do altar lá no monte e disse, quando descer, faz com essas medidas que eu estou falando, como você viu a estrutura que eu te mostrei lá. Agora Deus vai falar como deve ser o pátio. Ou seja, Deus falou como deve ser o santo dos santos. Agora Ele está falando como deve ser o santo lugar. E agora Ele vai falar o pátio. Que é o atrio, o lugar mais aberto. Verso 9 Faça um pátio para o tabernáculo. O lado sul terá 45 metros de comprimento e cortinas externas de linho fino, trançado com 20 colunas e 20 bases de bronze, com ganchos e ligaduras de prata nas colunas. O lado norte também terá 45 metros de comprimento e cortinas externas, com 20 colunas e 20 bases de bronze, com ganchos e ligaduras de prata nas colunas. Então, Deus estava falando aqui daquela cerca maior que cerca o tabernáculo. Ele estava falando que tinha que ser de linho fino. Isso aí já é o pátio. Lá, o maior. Verso 12 O lado ocidental, com as suas cortinas externas, terá 22 metros e meio de largura, com 10 colunas e 10 bases. O lado oriental, que dá para o nascente, também terá 22 metros e meio de largura. Haverá cortina de 6 metros e 75 centímetros de comprimento, num dos lados da entrada, com 3 colunas e 3 bases. E cortinas externas de 6 metros e 75 centímetros de comprimento, no outro lado, também com 3 colunas e 3 bases. À entrada do pátio, haverá uma cortina de 9 metros de comprimento, e linho fino trançado, e os fios de tecido azul, roxo e vermelho, obra do bordador, com 4 colunas e 4 bases. Todas as colunas ao redor do pátio terão ligaduras, ganchos de prata e bases de bronze. O pátio terá 45 metros de comprimento e 22 metros e meio de largura, com cortinas de linho fino trançado de 2 metros e 25 centímetros de altura, e base de bronze. Todos os utensílios para o serviço do tabernáculo, inclusive todas as estacas da tenda e as do pátio, serão feitas de bronze. O que Deus estava falando aqui? Ele estava colocando o limite máximo do tabernáculo. Você está lembrando que esse tabernáculo é o tabernáculo que montava e desmontava toda hora que a nuvem se mexia. Por que Deus mandou fazer desse jeito? Porque exatamente ele era tipo Lego. Então, na hora que a nuvem de fogo mexia, na hora que a nuvem de Deus mexia, o povo tinha que seguir a nuvem. Então eles iam lá correndo, recolhiam tudo, e na hora de montar tinha a posição certinha de tudo. Tinha a metragem certinha de tudo. A frente do tabernáculo tinha que ser para um lado, as costas do tabernáculo tinha que ser para outra posição. A metragem maior era 45 metros por 22. Eu já entrei numa réplica idêntica desse tabernáculo aqui, lá em Israel. Quando nós fizemos uma das nossas caravanas, é uma coisa emocionante. Mas isso aqui só mostra o quanto Deus queria e quer habitar conosco. Então, no meio de 3 milhões de pessoas no deserto, era essa mais ou menos a população que Moisés tirou do Egito, lá no meio delas tinha esse tabernáculo. E era lá que as pessoas levavam os animaizinhos para serem sacrificados para perdão dos seus pecados. Isso tudo era só uma sombra, diz o Novo Testamento, que apontava para o grande Salvador, para aquele que um dia seria morto, para derramar o sangue, e ninguém mais precisava derramar sangue de animalzinho nenhum, foi Jesus o Senhor. Então aqui a gente está vendo um Deus detalhista, um Deus que quer habitar com o seu povo, e como ele dá detalhes internos e externos de tudo. Ele também tem detalhes internos e externos da nossa vida, que ele quer fazer comigo e com você. Olha aí para encerrar o verso 20. Ordenem aos israelitas que tragam azeite puro de olivas batidas para a iluminação, para que as lâmpadas fiquem sempre acesas. Na tenda do encontro, do lado de fora do véu, que se encontra diante das tábuas da aliança, Arão e os seus filhos manterão acesas as lâmpadas diante do Senhor, do entardecer até de manhã. Esse será um decreto perpétuo entre os israelitas, geração após geração. Em outras palavras, não pode apagar o fogo do altar. O fogo tem que queimar 24 horas diante da arca. O que é isso aqui? É uma cópia, é uma sombra. O que está falando isso? Que o Espírito de Deus não pode apagar na minha vida e na sua vida. E quem tinha que manter o fogo? Era Deus? Era Arão e os seus filhos, que eram os levitas, que eram os sacerdotes. Quem tem que manter o fogo na minha vida e na sua vida é Deus? Ó, eu sempre falei essa frase. Acender o fogo em nós é com Deus. Manter o fogo aceso é comigo e com você. A gente que mantém. Deus te enche do poder dEle, te salva, te perdoa, mas é você que tem que orar todo dia, ler sua Bíblia, jejuar, buscar, ir para a igreja, correr do pecado, para manter esse fogo aceso. Você tem mantido esse fogo aceso? Deus, você é o sacerdote do Senhor nessa geração. Pai, eu abençoo cada vida que assistiu essa aula comigo e eu te peço, Pai, nos ajude a mantermos o fogo aceso, a fazermos as coisas do jeito que o Senhor quer, com a metragem que o Senhor quer, do jeito que o Senhor quer. Nos ajude, Pai, a não fazer da nossa maneira, a não tirar da nossa cabeça e sair fazendo. Não, tem um jeito certo, é o jeito do Senhor. Ajuda-nos, Pai, a não deixar nunca o fogo do teu Espírito apagar em nós, em nome de Jesus. Foi abençoado com a aula de hoje? Se foi, deixa um like, deixa um comentário, manda essa aula aí para a galera que não assistiu. Se inscreva no canal, porque amanhã é quarta-feira, vamos estudar êxodo 28, e só quarta-feira, você sabe, é só membro do canal. As aulas são todas segundas, terças e quartas, aqui no YouTube, às 19 horas. Então, já põe o celular para despertar também, e se inscreva, é só R$14,90 por mês. Olha aqui essa Bíblia linda que tem lá na loja do Lucinho para você adquirir. As meninas amam essa Bíblia, é a Bíblia Pixel. Tem esse livro aqui para pais, olha, Manual de Sobrevivência para Pais e Adolescentes. Você vai amar esse livro. Todas as mulheres estão falando muito desse livro aqui, olha. Liberte-se da vergonha do seu corpo. É maravilhoso esse livro. Minha esposa leu falando, Lucinho, é o melhor livro que eu já li para mulher. É fantástico. Tem esse livro fantástico aqui, olha. Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, do C.S. Lewis. Simplesmente fantástico esse livro aqui, né? Onde um diabo velho treina um diabo novo para destruir os crentes. É uma ficção, né? Você vai amar ler. E tem esse, as quatro estações do casamento, do Gary Chapman. Mudou minha vida, gente. Mudou minha vida. Você tem que ler as quatro estações do casamento, você casado ou solteiro. E lá na loja do Lucinho, comprando camisas, livros, pulseirinhas e Bíblias acima de R$170,00. Se o seu pedido der acima de R$170,00, o frete é grátis para todo o Brasil. Por fim, quero convidar você e sua família a vir com a minha família para Israel em 2025. Vamos em maio para Itália e Israel e vamos em outubro para Dubai e Israel. Acesse agora o site viajacomlucinho.com.br Já muita gente se inscreveu, mas ainda cabe você. Lá nesse site você vai ver o roteiro, o preço, a forma de pagamento, o parcelamento, gente, que hoje está de perder de vista, mais de 15 vezes. Então corre lá, veja os detalhes, se inscreva e vem estudar conosco. Não falte a aula que vem. Torne-se membro do canal. Eu te vejo amanhã. Deus te abençoe. Seja louco por Jesus.